Carro Mendes, agora aqui no binário do inimigo número mil, porque eu estou na Melville Automóveis, quer cobrar um carro parcelado na nota promissória, então vem pra Melville Automóveis, porque aqui na Melville Automóveis tem a maior variedade em estoque no pátio e a melhor negociação pra você, tá apertado, igual a suspiro em velório, não tem um pito pra cuspir no olho, mas quer trocar de carro, então vem pra Melville Automóveis, porque na Melville Automóveis você dá uma entrada e o restante faz parcelado na nota promissória, isto mesmo, parcelamento na nota promissória, sem consulta ao SPC e Serasa, não dá pra perder a oportunidade, olha só a primeira oferta, eu tenho pra você, aqui na Melville Automóveis, este Vigate Value Fire, é 1.0 no meu economy, o ano dele é 2010, tá bem calçado de pneus, tá impecável, neste você dá uma entrada e o restante faz parcelado na nota promissória, parcelamento na nota promissória, aqui na Melville Automóveis, não tem consulta ao SPC, nem Serasa, vem pra Melville Automóveis, mais uma super oferta, Peugeot 207, este é um passion 1.4, ano dele é 2012, é completasso, quer ir pra sua garagem, neste você dá uma entrada e o restante faz parcelado na nota promissória, não tem consulta ao SPC, nem Serasa, mais uma super oferta, na Melville Automóveis tem esse Ford Fiesta, é 1.6, é completo, tá bem bonito, o ano é 2011, neste você dá uma entrada e o restante faz parcelado na promissória, parcelamento na nota promissória, não tem consulta ao SPC, nem Serasa, a entrada pode ser o seu carro na troca, para fechar as ofertas, nós preparamos este Peugeot 207, este é um XRS completasso, motor 1.4, ano é 2010, neste você vai dar uma entrada e o restante faz parcelado na nota promissória, parcelamento na nota promissória, tá apertado, não tem dinheiro, mas quer trocar de carro, então vem pra Melville Automóveis, aqui tem parcelamento na nota promissória, não tem consulta ao SPC, nem Serasa, quer uma grande oferta, quer um grande negócio, então vem pra cá!